XJ barulhinha toda porra E aí galera de boas Tamo em Eldorado Paulista aqui Esse barulho hein Fecha aqui Caralho galera do mundo toando o bagulho malandro Desculpa tosse Esrede com ronco bonito da porra Tá legal a placa Conferidinha na placa né lógico A criançada fazendo a festa Vamos fazer a festa das crianças Molecada pira Fazendo a alegria das crianças Caralho No grau Olha o grau Olha o grau Só que não né A galera abraçou que o Cris ia chamar hein A gente já tem ido A gente já tem ido Ah Sergião É Dá um corte no vídeo aí galera Pegar a rodovia agora Partir o casa Deus abençoe Deus abençoe a nossa volta Para fechar o domingo Abraço todo mundo aí Valeu por acompanhar Fui Tchau Tchau